Conheça o projeto Skate Anima, que possibilita a prática do esporte para jovens com deficiência. No estúdio, o mestre Pelé fala sobre os projetos sociais desenvolvidos e também o engajamento na luta contra o feminicídio. E mais a agenda esportiva e os destaques da semana. Esse é o TVA Esportes, que já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes, direto do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, pela TVA, canal 7 e HD, pelo 507 da NET. E conosco aqui, no estúdio, o pessoal que desenvolveu o Skate Anima, projeto voluntário que visa oportunizar a vivência desse esporte para crianças e adolescentes com deficiência. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um pouco a gente vai conversar, mas em seguidinha, porque é a inclusão social dos nossos jovens com necessidades especiais físicas ou financeiras por meio do esporte. Prática esportiva que gerou 127 medalhas a para-atletas e atletas gaúchos nas Paralimpíadas Escolares, Jogos da Juventude e Jogos Universitários Brasileiros realizados este ano. Jovens que se destacaram foram premiados esta semana no Palácio Peratini e a nossa reportagem foi conferir. O peito cheio de medalhas. Larissa, de 15 anos, viveu um ano de muitas conquistas. Conquistei cinco medalhas de ouro em provas individuais e o revezamento que foi prata. Deixando em primeiro lugar São Paulo, mas a gente conquistou a vaga de segundo lugar. Já Alisson trouxe resultados inéditos no badminton. Eu consegui um prêmio inédito para o Rio Grande do Sul, que foi ganhar o prêmio Fair Play. E eu consegui ficar em terceiro lugar nos Jogos Escolares em dupla masculina de 15 a 17 com o guri de São Paulo. Assim como Alisson e Larissa, outros atletas gaúchos medalhistas nos Jogos Escolares da Juventude, Paralimpíadas Escolares e Jogos Universitários Brasileiros foram homenageados em cerimônia no Palácio Peratini. Muito boa essa homenagem para ver também que todo o nosso empenho e dedicação valeu a pena, né? Que isso amplia mais e dá mais visibilidade, não só para deficientes, mas todas as pessoas, todos os atletas e estudantes que praticam o esporte. Eu acho muito legal porque é meu primeiro ano, eu era mais nova no caso, né? E eu acho muito legal para mim e também para o resto das pessoas que estão aqui. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento dos atletas e essa forma aqui de homenagear eles é uma forma de valorizar o trabalho que eles fizeram o ano inteiro, né? Dereck fez uma contabilidade sempre positiva. Foi 400, 200, 50 feitos e 100 feitos. Os atletas que disputaram as Paralimpíadas em São Paulo trouxeram para casa 72 medalhas. Nos Jogos Universitários foram 15 e nos escolares mais 40. Sabemos a conquista que lá se estabelece individualmente reconhecida é, na verdade, coletiva por tantas pessoas que participam dessa formação, do preparo, para que se possa obter uma medalha. Se exige uma caminhada da qual fazem parte desde familiares, amigos, incentivando e apoiando até os profissionais que se dedicam através dos clubes para que a preparação seja bem feita e possam ter o melhor rendimento nos campeonatos. A grande maioria é a primeira vivência que tem no mundo esportivo com jogos da magnitude que é esses eventos. Então, fica marcada a história destes e daqui a gente também tira os talentos para o futuro. Que venha muito mais, mais que é essas daqui. Parabéns aí aos nossos atletas. Histórias de superação. Seja na natação, seja no skate, qualquer esporte é importante na manutenção da saúde e na inclusão de pessoas com deficiência. E essa é uma das metas do projeto Skate Anima, desenvolvido pelo fisioterapeuta Estevam Pinto, com o auxílio do graduando em Psicologia Daniel Paniagua, inspirado na vontade da Nayumi dos Reis, filha da pedagoga Roberta dos Reis, de andar de skate. A gente está recebendo os nossos convidados aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Primeiramente, vamos conversar. Tudo bem, Nayumi? Vamos conversar então. Como que aconteceu esse projeto? Então, foi no ano de 2015. A Nayumi, durante uma sessão de fisioterapia, pediu para eu levar o skate na sessão seguinte. E aí foi um desafio muito grande para mim, mas prontamente na sessão seguinte, estava lá eu para atender o desejo dela. E a adaptação que a gente utilizou foi o próprio andador que ela utiliza para treino de marcha em terapia. Eu apenas precisei elevar um pouquinho os apoios de tronco, de quadril, para poder o skate entrar nos pés dela. E aí a gente foi para a rampa da instituição. Chegando lá, eu falei para ela, vamos lá agora, Nayumi. E aí ela topou de cara, assim, e o skate começou a ganhar velocidade e ela abriu um sorriso enorme. Foi bem impactante, assim. E nesse momento veio como um insight para mim criar o projeto Skate Anima para poder levar essa experiência do skate para muitos jovens com deficiência. Maravilha. Você é graduando em psicologia, né? Isso. Como é que você percebeu as questões psicológicas, né? É um trabalho em conjunto de vocês dois. Exatamente. O Skate Anima, por trabalhar com a questão da inclusão, ela é muito empoderadora, assim, para o pessoal que tem deficiência. Porque a gente sempre opta por fazer em espaços públicos, pista de skate, um processo de trazer pessoas, crianças típicas e atípicas, numa ideia de inclusão. Todo mundo andando da sua maneira, com as adaptações que a gente oferece. E isso é super terapêutico. Isso também traz as famílias para a rua, né? Às vezes a família que tem alguma criança com deficiência não vê a possibilidade de estar na rua, de estar em espaços públicos. E o Skate Anima está para quebrar esse paradigma que a gente tem e colocar o pessoal com deficiência andando de skate, fazendo esporte radical, se divertindo, dando risada, numa sessão com a gente junto. Maravilha. Bom, Roberta, o que você percebeu depois que a Nayumi começou a praticar o skate, até no dia a dia dela? Bom, eu acho que as atividades de vida diária, ela tem mais autonomia, ela se encorajou a ir e voltar da escola sozinha. Essas questões de vida diária, eu acho que para ela foi muito importante, porque a partir do esporte que é considerado um esporte radical, ela pôde ter esse encorajamento de ir buscar novas coisas e fazer novas atividades. E a Nayumi, o que ela fala, Nayumi? Liberdade? Adrenalina? É uma liberdade muito grande. Uma liberdade muito grande. Uma liberdade, claro. Agora, como tu disseste, é algo que era impensável, tu disseste, de voltar da escola, ir para a escola sozinha. É, nós ainda não tínhamos pensado. Não tinha pensado. Até porque não sabíamos como seria a reação dela. Mas a partir desse encorajamento, de fazer novas coisas, de buscar, porque o skate tem isso, né? Ele é um esporte que te traz essa adrenalina, te traz essa questão de dar um friozinho na barriga. E essas questões do dia a dia, para quem tem uma deficiência, também traz isso. Porque é algo que, para eles, é difícil. Sim. Que, para nós, seria muito comum, muito fácil. Para eles, traz essa questão, assim, de dar um friozinho na barriga, porque é uma experiência diferente. Está acostumado a estar com os pais ali, sempre, né? De uma certa forma, é uma proteção, né? E as crianças com deficiência, geralmente, elas são mais protegidas em função da deficiência. E a gente, a partir disso, a gente conseguiu dar uma liberdade maior, porque ela também trouxe essa questão de independência, né? Da parte teórica até a prática, como é que foi esse trabalho de vocês dois? A primeira descida, a gente apenas colocou o skate embaixo dos pés, e a gente foi para a rampa. Aí a gente viu que a gente precisava fixar o skate no pé dela e ainda fixar o skate no andador, para o skate não escapar para os lados e tal, e ela poder ter uma experiência melhor, assim, mais agradável. Com o tempo dela praticando mais, teve um dia que ela pediu para tirar as adaptações, para o skate ficar livre, para ela poder começar a dar manobras. Então, isso que a gente fala sobre o encorajamento, né? Que a gente dá essa oportunidade para eles, facilita essa oportunidade, facilita essa vivência, e com isso eles vão evoluindo, né? Se encorajando a fazer novos desafios. A partir daí, a gente começou a fazer eventos, né? De caráter voluntário em Porto Alegre, na Rosa Ladas Cuias, ali na Orla do Guaíba, em pista de skate, com a pista do IAPI, e muitas pessoas começaram a vir. Eu convidava os meus pacientes, e aí os amigos deles começaram a vir também junto e ficou tomando uma proporção muito grande. Foi aí que eu chamei o Dani, o Dani também anda de skate, como eu, é meu amigo de infância, né? E também estava trabalhando nessa área, com a psicologia. E aí a gente somou essas forças para poder começar a entender melhor as deficiências e criar novos dispositivos, à medida que cada necessidade nos desafiava a criar. Tu percebe estímulos? Sim. Muito. E não necessariamente a gente precisa, às vezes, de uma adaptação. Tem, às vezes, crianças com autismo, síndrome de Down, que a gente está ali para encorajar e mostrar o caminho, facilitar o processo. Então, a gente vê muito que nem na manobra do skate, nós, como skatistas, a gente sempre busca uma manobra diferente, sempre evoluir, e a gente percebe isso neles. Ah, começou a andar, ah, quer mais velocidade, ah, quero tentar dar uns pulinhos. A Nayumi já faz pulos também. Já começou a dar as manobras dela. Sim. Então, a gente vê esse processo constante dos que a gente acompanha por mais tempo e também cria oportunidades para quem nunca andou. Então, isso é uma quebra também de pessoas que, poxa, tem skate, eu posso fazer. E a Nayumi teve esse desejo que é próprio dela, que é legítimo dela, ela pediu para andar, não era como um recurso terapêutico da clínica, não era uma brincadeira com o skate, ela queria realmente andar e aí ela conseguiu de fato realizar esse desejo se identificando com o esporte. E o skate Anima leva a oportunidade dessa vivência que talvez seria, não seria imaginada, né? para outras pessoas também talvez começarem a andar, se identificar e tornar o skate como uma prática regular. E vocês já estão com outras crianças, outros adolescentes, já estão fazendo até palestras, falando sobre essas atividades? A gente brinca, a gente já perdeu as contas do número de crianças que já passaram pelo skate Anima, a gente já participou em ações em outros estados, a gente teve em São Paulo, em Santa Catarina, até aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi para o litoral, para a serra, levando o esporte e a gente vê esse crescimento e com o skate Anima aparecendo, mais pessoas acabam se interessando, buscando as nossas redes sociais para entender onde a gente vai estar e nos seguirem também. Obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. E a gente segue no skate com a competição que definiu no último sábado os campeões brasileiros na modalidade vertical. O skate foi um dos destaques do esporte brasileiro no último final de semana no Brasil e no mundo. O VertiBattle 2019 reuniu os melhores skatistas do país na tradicional pista do RG Skate Park em Atibaia, São Paulo. Luiz Pires ficou em primeiro no profissional masculino, seguido de Augusto Aquil e Rony Gomes. No feminino 1, primeira e segunda colocação para Raika Ventura e Jéssica Santos. O ranking da competição será base para a Confederação Brasileira de Skate indicar os nomes para as competições internacionais de vertical na temporada 2020. O S-Open de natação. A competição que reuniu alguns dos principais nadadores do mundo em Atlanta, nos Estados Unidos, reservou quatro medalhas de ouro e duas de bronze para o Brasil. Três delas para Guilherme Costa do Minas Tênis Clube, que quebrou os recordes sul-americanos nos 400, 800 e 1.500 metros nado livre. O outro ouro veio com o Bruno Fratus nos 50 metros livre. 49, um novo recorde brasileiro brasileiro nacional para o Jame de Cosa. Agora, a maratona aquática. A tetracampeã mundial na prova de 25 quilômetros, Ana Marcela Cunha, venceu o Rio Negro Challenge no domingo na praia da Ponta Negra em Manaus, lá no Amazonas. Com 1 hora 56 minutos e 5 segundos, a brasileira superou a francesa Aurelie Miller, bicampeã mundial, nos 10 quilômetros, que concluiu a prova 5 minutos depois. As campeãs olímpicas Martine Grael e Kaina Kunz conquistaram o vice-campeão mundial na classe 49er em Auckland, na Nova Zelândia. É a terceira medalha de prata da dupla na história da competição, onde em 2014 foram as campeãs. Na penúltima regata, as brasileiras perderam a liderança para a dupla da Holanda e na prova da medalha chegaram apenas na nona colocação. Doze atletas brasileiros irão competir em seis modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne, na Suíça. Será em janeiro. Com quatro esquiadores de cross country e mais Tainara Silva no Beato, foram confirmadas as vagas na última segunda-feira. No domingo, o Brasil se classificou no Skeleton com Larissa Cândido e Lucas Carvalho e no Monobob com Gustavo Ferreira. Outros quatro atletas garantiram participação na equipe de Curly e Misto. Lua Betônico, de 15 anos, se classificou para o Snowboard Cross em março durante o Mundial Júnior disputado na Áustria. Rugby. Depois de três derrotas consecutivas na fase de grupos, a seleção brasileira feminina venceu o Japão e ficou em 11º lugar na etapa de Dubai da Série Mundial da Modalidade 7. Com dois trais de Bianca Silva e duas conversões da capitã Raquel Kohan, as Iaras aplicaram 14 a 12 e escaparam de terminar em último na classificação geral. O TVA Esportes faz um intervalo, mas fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes e vamos direto conferir dicas de competições e práticas esportivas que acontecem neste final de semana aqui no Estado. Acompanhe a nossa agenda esportiva. 12 horas de Tarumã. Muita novidade nessa 39ª edição da maior prova automobilística do Estado e uma das mais importantes do país. Na corrida deste ano, o grid deverá ser histórico. Mais de 50 automóveis em pista, todos da categoria marcas e pilotos que voltam a largar ao tradicional estilo de Le Mans. Os carros ficam atravessados na pista e os motores são acionados após dada largada, à meia-noite de sábado para domingo. Serão 500 voltas pelos 3 quilômetros do traçado mais veloz do Brasil. Além da prova, estão confirmadas corridas Track Day, Copa Classic e shows de manobras. Eu vou de bike em defesa do meio ambiente. É a 5ª edição do projeto ciclístico de São Leopoldo que vai comemorar os 13 anos do Parque Imperatriz. Os bikers largam do Parque Rua da Praia passando pelos Diques da Campina, Charlau e bairro Rio dos Sinos com chegada em plena festa do Parque Imperatriz. Agora, a natação para a desportiva. O Comitê Paralímpico Brasileiro promove neste sábado na sede Moins de Vento do Grêmio Náutico União o Encontro Aquaparalímpico. A competição começa a 1h da tarde e é aberta a participação de qualquer pessoa com deficiência com ou sem vínculo a clubes e associações. Pois o Paradesporto brasileiro não para de crescer em todos os aspectos tanto no número de participantes quanto no desempenho e no número de conquistas internacionais. Tudo isso graças a projetos sociais de integração e desenvolvimento também de jovens carentes por meio do esporte. Muitos deles aqui de Porto Alegre como o que o Mestre Pelé da Federação Gaúcha de Artes Marciais desenvolve ali no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7 para Crianças Carentes a partir dos 4 anos e é com ele que a gente vai conversar agora aqui no TVS Esportivo. Boa noite, Mestre. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Mestre Pelé, sobre essas atividades que estão desenvolvidas ali com Crianças Carentes no 7. Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Anos já que já temos ali dentro do Menino Deus um complexo esportivo hoje, graças a Deus com mais de 26 modalidades. Eu sou oriundo dali, né? Desde 1975 onde comecei a praticar judô entre outras modalidades e o atletismo. Hoje o 7, pela coordenação, né? Ele pertence à Secretaria do Esporte, Estadual do Esporte mas ele tem um gestor ali, né? Que coordena toda a área esportiva. São divididos por federações. Ali a gente tem a escola Mané Garrincha que é a escola de turno integral e hoje as crianças também na escola fazem, desenvolvem atividades, né? De artes marciais de iniciação desportiva, de judô, karatê, repkidô, aikidô. Nós temos agora arqueria gaúcha, desenvolvimento, tênis de mesa, basquete, voleibol. São diversas modalidades. Mas em si, o nosso projeto quem está à frente é a FEGAN, Federação Gaúcha de Artes Marciais. A gente abre o espaço, né? Hoje a gente tem 50 crianças, né? Que vêm de inclusão social, de vulnerabilidade social e também temos adultos que acabam apadrinhando essas crianças de alguma forma. Doando um kimono, apadrinhando essa criança quando ela já chega num estágio do exame, de graduação, né? É muito bonito. E a gente também tem pais que praticam juntos com os filhos para estarem incentivando. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. A partir de 4 anos de idade, que a gente chama de kids, infanto, juvenil, que vai até 17 anos de idade. São atividades gratuitas. Totalmente gratuitas. Como é que é possível participar a criança? A gente tem um link no site, né? Que é fegan.webnod.com Aí entra lá, faz a sua inscrição online gratuita, né? Ou diretamente no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, Secretaria de Administração do SETE, ou na Sala da Federação que fica no Ginásio de Luta, segundo a dar. Bom, mestre Pelé, sobre, além, claro, dessas atividades ali no SETE, existe a ação, né? Contra, a campanha contra o feminicídio, que está juntamente com o Tribunal de Justiça, né? Isso. Foi uma parceria, a gente foi convidado pelo Tribunal de Justiça, né? Há pouco tempo, a gente vem fazendo algumas reuniões, porque a gente já desenvolvia um trabalho de defesa pessoal para mulheres. Ali no SETE? Ali no SETE mesmo. No próprio SETE. No próprio SETE. O que a gente notou? A gente notou uma procura muito grande de mães com as suas filhas, adolescentes, mulheres, né? Casadas, em procura de uma defesa pessoal diferente, né? Daí a gente começou a analisar alguns casos e viu que a defesa pessoal que estava sendo procurada era para realmente se defender de violência doméstica, algum tipo de violência, de algum ataque. Começamos a nos preocupar com isso e começamos a fazer todo um trabalho especial a essas mulheres. Não acaba sendo somente um treinamento físico. Acaba sendo uma conversa, saber o que realmente está acontecendo, dar ideias, prevenir, né? Prevenir algumas situações e até mesmo ensinar essas mulheres a saber se defender e poder evitar de estar sendo agredidas. Isso no SETE. Isso no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. E a campanha junto ao Tribunal de Justiça é um outro viés, né? Seria para a demonstração até da questão de conscientização, né? Conscientização. Essa campanha foi toda feita, agora foi lançada agora a semana passada, junto com a FEGAN e os outros órgãos, né? A Polícia Civil também lançou a mesma campanha para as pessoas se conscientizarem. No ambiente masculino, a luta, aquele ambiente que seria só o do homem, de machista, não. As artes marciais estão levantando a bandeira que esse ambiente é para a proteção das mulheres. Então foi essa a fusão que se fez. Trazeram a paz, né? Trazeram a paz. Quem luta não briga. É isso aí, quem luta não briga. Mas a questão, não só isso, né? A arte marciais, também demonstrar aquela questão que a arte marciais, ela não é um lugar só, claro, tem homens que praticam, mulheres praticam, mas ali é um local também de disciplina, né? Com certeza, de hierarquia, de disciplina e não é só um ambiente masculino, é um ambiente de família, né? Então ali na federação e nas outras modalidades, outras federações que a gente conhece, que estão linkadas dentro do Estado, a gente está passando essa mensagem, essa campanha para levantar essa bandeira que o ambiente é familiar, leve a sua esposa, leve a sua filha para treinar, ali tem uma filosofia de vida, a arte marcial, é um ensinamento, é uma educação, é cultura, né? Maravilha. Essas atividades, elas não são só realizadas nos sete? Ou tem outros locais que são realizadas? Não, também tem uma ONG, né? Que quem está à frente é a doutora Magieri, que é a juíza, que é a ONG das Borboletas, mulheres que sofreram violência, né? Então elas fazem reuniões e agora elas vão começar a ter aula de defesa pessoal também. Maravilha. Mestre Pelé, da Federação Gaúcha de Artes Marciais, obrigado pela sua gentileza com a gente aqui. E eu que agradeço o espaço, obrigado aos telespectadores e à TVR. Obrigado. Obrigado, Mestre Pelé. Primo distante do Jiu-Jitsu, o judô é um dos esportes que mais rende medalhas ao país. Seleção Brasileira da modalidade já está em Qingdao, na China, para a disputa do World Masters. A competição, que distribui 1.800 pontos no ranking mundial, encerra o circuito da Federação Internacional do Judo e o Rio Grande do Sul será representado por 8 dos 18 atletas inscritos pelo Brasil. Mais notícias do judô e outros esportes você acompanha agora no segundo tempo dos Destaques Esportivos da Semana. A equipe de judô do Grêmio Náutico União sagrou-se campeã gaúcha da modalidade neste final de semana. A disputa pelo troféu 50 anos da Federação Gaúcha de Judô reuniu 450 atletas de mais de 30 equipes do Estado. A União subiu o pódio 43 vezes para receber 21 ouros, 17 pratas e 5 bronzes. Com esta performance o clube atingiu 500 pontos e levou o troféu. A Kiai de Canoas ficou em segundo lugar com 222 pontos. Sojipa, a Sonaju e Tênis Clube Santa Cruz completaram o top 5 da divisão principal. O ciclista gaúcho Roberto Rodrigues Jr. é o campeão da prova de perseguição na categoria 45 anos do Pan-Americano Master de Ciclismo realizado na terça-feira em Maringá, no Paraná. Na prova de 200 metros ele chegou em sexto lugar. Ex-campeão brasileiro de contra-relógio individual Rodrigues preside a Associação Ciclística do Vale dos Sinos a Sivas Taura de Novo Hamburgo. A competição segue neste sábado e domingo com as provas de estrada e contra-relógio. Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. No último final de semana o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul recebeu as duas últimas etapas da competição. Alex Melo da Associação Ciclismo Alex Melo foi o campeão da prova de contra-relógio individual o CRE. No contra-relógio por equipe o CRE a equipe Apuana também de Novo Hamburgo ficou com a taça. No domingo foi a vez das provas de resistência. Fabrício Morandi da Associação Ciclismo de Estrada. ficou em primeiro na categoria Elite seguido de Rafael Rosa e Márcio Silveira Lopes da Apuana. Acabou! Acabou o Atlântico! É campeão da Liga Gaúcha de Futsal 2019! Três anos depois o Atlântico de Erechim volta a conquistar o título de campeão estadual de futsal. Na noite desta quinta-feira jogando em casa bateu o Guarani de Espumoso pelo placar de 4 a 0 e ficou com a taça. Este é o quarto título estadual do Atlântico o quinto maior campeão de futsal do Rio Grande do Sul. A equipe de Erechim conquista a Liga Gaúcha no formato atual pela primeira vez. Parabéns pelo título comunidade de Erechim! E o TVE Esportes de hoje está chegando ao fim a gente volta na próxima sexta-feira com novas informações mais esporte aqui na TVE neste final de semana. No sábado a partir das 7 da noite tem Valinhos versus São Paulo Barueri em jogo válido pela Superliga de Vôlei Feminino. No domingo às 8 da noite se enfrentam SESI de São Paulo e SESC no Rio de Janeiro pela Superliga Masculina. Boa noite e bom final de semana! e bom final de semana! Tchau! 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 Tchau!